Olha aí Piazada, como que ficou, cromadão de um lado silencioso e do outro lado roncando Olha aí Vou mostrar do outro lado pra Piazada Olha aí, e aqui saiu o silencioso Piazada Ó Top Agora vamos ver o bichão roncando ali e metendo marcha E aí 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 Obrigado por assistir.